Um homem foi preso em flagrante ao tentar instalar um equipamento para clonar cartões num caixa eletrônico no Rio de Janeiro. Ele tira o dispositivo de uma sacola e rapidamente instala na máquina. Na hora em que vai fazer o teste para ver se está tudo funcionando, os policiais da Paisana chegam. Segundo a polícia, o equipamento permitia armazenar dados dos correntistas.